TVC, a TV do Correio da Manhã. A TVC, a TV do Correio da Manhã. Falando que lá em Nova Friburgo bateu a temperatura mais baixa do país. Eu não sei quanto bateu aqui em Petrópolis. Não vi quantos graus também. Mas é baixinho mesmo. A temperatura mais baixa do país. Olha só, gente. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande pra cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Que são quais, Jorge? Olha, tá na sua tela. A TVC é correio da manhã, arroba gmail.com. E é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato, o DDD24. E o telefone 993231675. Manda sua mensagem, participa com a gente, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu novamente. Maravilhoso, lindo de viver. E com participação especial, hein? Exatamente, olha só, gente. Fiz questão de pegar ali do lado o Jacu. O Jacu participando aí, ó. Aparecido, isso aí era por volta de 6 e 15 da manhã, ele já estava ali esperando a comidinha dele. Que beleza, hein? Tipo, já me passa a comida pra cá. E também, quando eu cheguei aqui no centro da cidade, eu vi uma outra imagem. Hoje deu pra ver a lua, hein? Olha, olha. A lua ainda estava lá. André, se você puder colocar bem grande pra gente conseguir ver, olha lá a lua no céu. E o contraste, né? Ônibus, né? Cidade, bairro aí, tem sempre um contraste. E tem esse contraste, né? Lá no bairro, os animais, a natureza. E aqui, olha só, a natureza, as árvores, os animais, o Jacu já querendo comida. E no centro da cidade, fiação, prédio, ônibus barulhento passando, né? Isso. Todo mundo já movimentando. Mas falar que mesmo ali na cidade, a vista tá bonita, né? A Petrópolis é sempre bonita aí, essas visões aí. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 24 de julho. Banco Central faz ajustes para aperfeiçoar segurança do PIX. Com o objetivo de levar notícias otimistas, Congresso das Testemunhas de Jeová será realizado em agosto. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao tempo de tela e à prática de exercícios físicos durante as férias escolares. 484 motoristas são flagrados dirigindo sobre efeito do álcool no fim de semana. Banco de Sangue Santa Tereza faz alerta para a falta de sangue do tipo O negativo. Petrópolis Motofest atrai 30 mil pessoas para o Parque de Taipava. E mais, Nova Friburgo registra a temperatura mais baixa do país. Agora no Correio Serrano na TV. Gente, começamos lá, claro, pelo passeio lá com os nossos jornais, nossas edições impressas. A gente vai direto para o nosso Correio Serrano ver o que é destaque lá na linha vermelha, viu? Pois é. Baleia Rossi vai intervir no MDB do Rio para acabar com os devaneios de Mr. King. Está lá na página 3 da coluna Magna Vita. E olha, Ministério Público do Rio de Janeiro cobra a estruturação das Secretarias de Defesa Civil. Olha, isso é para o Estado inteiro, viu gente? Pois é, Teresópolis, Petrópolis, realmente precisa. Essas cidades são atingidas todo o verão, essas cidades são atingidas por conta da chuva, então precisa mesmo. Região Serrana registra baixa temperatura. A gente está informando bem vocês aqui de manhã sobre isso. Exposição Memórias Habitadas no interior do Rio. Esse é o Festival Sesc de Inverno que continua movimentando os municípios do interior do Rio. Tem show, tem música, tem exposição, né? E tem essa exposição aqui, ó, Memórias Habitadas. Pois é. E lá na página do Serrano, gente, tem uma manchete aí também principal, né? Teresópolis alcança 94% de ocupação hoteleira. Eventos culturais atraem turistas e fortalece a economia local. Isso está na página do Serrano, lá na nossa página 13, é o grande destaque. E aí, é claro, grandes eventos como o Festival Sesc de Inverno, né? Atrai visitantes e turistas a Teresópolis. Temos a página aí para mostrar um pouquinho dela. Nossa página 13. Isso, olha, tem uma foto bonita ali, né? Com palco ali, mostrando um pouco do show que teve por lá. É, o Festival Sesc de Inverno, né? E que realmente atrai muita gente, não só para lá, né? Mas para a serra toda, vem muita gente ver os shows, né? Aproveitar o friozinho, né? É. É uma coisa impressionante, né? O frio, a gente reclama do friozinho, mas essa é uma época de bastante movimentação na região serrana. É verdade. É o ponto alto da região serrana, é nessa época de frio, é a temporada de inverno. Com turismo de vinhos lá em Teresópolis também, né? É verdade. Vai atrair bastante gente também. Gente, no Correio Petropolitano tem mais, viu? Tem ali no Correio Petropolitano falando ali que Petrópolis, o Motofest, né? Atrai 30 mil pessoas, a gente vai trazer matéria sobre isso, vai falar mais sobre. E Santa Tereza pode deixar de atender o SUS, mais um capítulo dessa história, que a gente vai, claro, lá para a página 12, conferir como é que vai ser esse embrólio, né gente? A primeira reportagem fala do Ministério Público do Rio, que cobra a estruturação das certezas civis municipais. Cidades da região podem sofrer com eventos climáticos extremos? Podem não, né? Geralmente, todo verão sofre. Petrópolis e Teresópolis foram classificadas com risco muito alto de desastres. Então, aqui no nosso jornal, na edição impressa, tem uma reportagem completinha falando aí que o Ministério Público contestou que 11 municípios do Estado devem investir na estruturação das defesas civis. E aqui na região serrana, Petrópolis e Teresópolis estão nessa lista. E agora sim, a gente vai lá para essa novela que se chama Santa Tereza deixa ou não deixa de atender pelo SUS. Porque aqui, a Prefeitura contesta a auditoria e recusa a proposta do Santa Tereza. Pois é, a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis recusou a proposta oferecida pelo Hospital Santa Tereza para a renegociação da dívida com o Sistema Único de Saúde do município. A proposta havia sido feita em uma audiência na 4ª Vara Cível de Petrópolis no dia 27 de junho, viu gente? Na ocasião, representantes do HST disseram que ainda existe um déficit de R$ 9 milhões, sendo que R$ 5 milhões estão atrasados pelo município. A proposta era de fixar o valor da dívida em R$ 6 milhões no ano, divididos em 12 parcelas mensais, assim permanecendo também com o serviço do SUS até dezembro de 2025, ao invés de se encerrar ao final desse ano. Então, ainda corre risco de no final desse ano o Hospital Santa Tereza encerrar aí o seu atendimento pelo SUS. Então, continuamos nesse impasse, né? Vai ter que ir para a Justiça novamente. Vamos então para o Correio Sul Fluminense. Lá a manchete é Volkswagen em Resende abre vagas para recém-formados. Olha que notícia bacana, porque a Volkswagen Caminhões e Ônibus lançou o seu programa global Treni 2024, buscando recém-formados com vontade de atuar em um ambiente dinâmico e globalizado. Reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no estado do Rio e a sétima no Brasil no ranking Great Place to Work, A empresa conta com vagas para a fábrica de Resende aqui no Rio de Janeiro e para seus escritórios em São Paulo. E o candidato deve se inscrever até o dia 26 de julho. Olha que coisa bacana. Emprego é uma oportunidade. Boa notícia. Muito bacana. E, gente, lá do nosso Sul Fluminense, a gente também tem a participação da nossa repórter Laura Passe, lá em Volta Redonda, né? Ela traz mais informações para a gente e, é claro, sobre o problema da poluição e da CSN. Teve uma manifestação no último domingo. Ela vai contar para a gente. Olá a todos que nos assistem. No domingo passado, dia 21 deste mês, moradores de Volta Redonda organizaram uma manifestação contra a poluição causada pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, na região sul do interior do Rio. O protesto teve início na Praça Brasil e concluiu com um gesto simbólico de abraçar o escritório central da empresa. O TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, assinado entre a CSN e o INEA em 2018, está prestes a expirar no próximo mês e incluía diversas medidas para diminuir a poluição. Ao longo das grades que cercam o prédio desativado há décadas pela siderúrgica, os participantes do protesto amarraram fitas pretas, exigindo o fim do pó preto que afeta a cidade. O ato foi liderado por Alexandre Fonseca, no movimento sul-fulinense contra a poluição, criado para tentar encontrar soluções que diminuam os impactos que a usina Presidente Vargas causa ao meio ambiente. Gente, olha, a situação lá é muito complicada com a poluição da CSN. Tem alguns vídeos nas redes sociais que é de cair o queixo, vou colocar assim. O pessoal foi jogar bola, primeiro tem que varrer a quadra porque está lotado de fuligem preta. Enfim, tem entre outras coisas, né? Fora isso. Eu sempre lembro, isso é o que a gente consegue ver. Agora, o pior é o que a gente não consegue ver, ou seja, os danos à saúde dos moradores de lá. Porque se uma quadra precisa ser varrida antes de ser usada, imagina o quanto a população de lá respira aquela fuligem e não percebe. Então, daqui a pouco, tem problemas nos pulmões, então é uma coisa silenciosa. É uma crise de saúde, né? Que vai atacando sem as pessoas perceberem. Gente, vamos lá para o Correio da Manhã, nossa edição do Rio de Janeiro, ver o que tem lá na nossa capital fluminense, né? Roubos de carga em queda no Estado. Tem uma matéria sobre isso na página 9 do Correio da Manhã, edição do Rio. E o governo prevê novos cortes no orçamento, ou seja, além daqueles 15 bi, vai ter mais, viu? E tem aqui, falando sobre a Camala, tem vantagem na eleição de pesquisa, é a pesquisa Ipsos Reuters, que saiu ontem à tardinha. Assim que ela fez o primeiro discurso, essa pesquisa saiu e a Camala já apareceu ali com dois pontos percentuais na frente do Trump. Então, a população americana gostou dessa decisão. Lembrando que lá o voto popular não significa que vai ser presidente. Sim. Ela é diferente daqui. Ela é bem diferente, não é? Bem diferente. Não é pelo montante de votos. Ela é os delegados que elegem o presidente. Mas, é claro, a aclamação popular interfere na escolha dos delegados, mas nem sempre. Não vai falar do Rock in Rio, não? Olha, tem o Rock in Rio, né? É, gente. Olha só, nessa nossa edição aqui do Rio de Janeiro, nas outras também, tem um texto legenda falando do Rock in Rio, recorde com mais de 300 produtos licenciados. Faltando 51 dias para a edição de 40 anos do Rock in Rio. Nossa, entrou no isenta, né? Entrou no isenta, é, pois é. A organização do festival divulgou mais de 300 produtos oficiais e licenciados com a marca do festival, com preços para todos os bolsos e cobertura nacional. São quase 100 milhões de unidades. Luiz Justo, o que está aqui na foto, é o CEO do Rock in Rio e ele apresentou os números exitosos à imprensa e convidados em evento no Parque Olímpico, nesta terça-feira, ontem, dia 23. Pois é, lembrando que ainda tem ingresso dependendo do dia, viu, gente? O dia ali do Rock in Rio mesmo não vendeu tudo ainda. Então, ainda tem alguns ingressos ainda disponíveis. Acho que esse ano não vai dar, não, mas ainda estou pensando. Mas a vontade é. Estou pensando, quem sabe. Quem sabe. Vamos, então, para a nossa edição nacional. Lá a linha é verde, mas o conteúdo é o mesmo. E a outra manchete, o governo federal pode fazer novos cortes no orçamento. O governo federal anunciou que prevê um rombo orçamentário nas contas públicas de 28,8 bilhões de reais em 2024. O número está no limite da meta prevista no novo arcabouço fiscal, a regra de gastos aprovadas em 2023. É bilhão para chuchu, né? Pois é, e aí, além de 15 bilhões contingenciados, eles querem contingenciar mais para não ter déficit. E é aquilo, né? Estão fazendo a pressão para não ter déficit. Déficit zero. Não sei se vai ser possível, não, viu? Mas, enfim, vamos conferir aí. E olha, lá no Correio da Manhã, a edição do Distrito Federal, tem mais notícia. Lá a linha é azul e é diferente, né, Roberta? Governo federal pode... Não. Ah, na linha azul. É, agora é linha azul. É diferente. TJ, TJ do Distrito Federal, cria vara específica para crimes contra as crianças e os adolescentes. Pois é. Está na coluna Brasilianas de William França, na página 8. Muito importante essa vara específica, porque as nossas crianças, elas têm que ser poupadas mesmo. Pois é, e lembram daquele caso da arma lá em São Paulo com a Carla Zambelli? Pois é, a Zambelli depõe no STF sobre porte de arma. Está lá na página 4, também contando um pouco sobre isso lá na edição do Distrito Federal. G20 Brasil defende combate ao racismo. E Distrito Federal regulamenta segurança em eventos. Está na página 10. E, claro, a gente ainda tem, gente, a coluna Magna Vita trazendo ali os destaques, né, políticos, os destaques nacional, né, na política nacional, na política municipal, estadual. E, claro, sempre com uma reportagem exclusiva, falando aqui hoje, olha, Michel Temer na... Michel Temer, ex-presidente, né, Michel Temer, na Logistic Summit. Ou seja, ele aqui em evento, participando aí, fazendo os seus contatos também, né, para o mundo logístico no Brasil. É, e aqui no Pinga Fogo tem muita coisa sobre a política, as eleições que estão aí já batendo a porta, né. Você pode conferir tudo acessando o nosso site ou indo às bancas. Aqui na região serrana, apenas R$ 2,00, o nosso jornal impresso. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que Banco Central faz ajustes para aperfeiçoar segurança do PIX. E você vai ver também nosso Giro do Esporte, já, já, viu? Correio Serrano já volta. O governo do estado do Rio já investiu mais de R$ 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de três anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou. Mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação. Diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite, dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. O governo do estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Banco Central divulgou nesta segunda-feira em Brasília ajustes para aperfeiçoar os mecanismos de segurança do PIX. As mudanças visando combater fraudes e golpes vão entrar em vigor no dia 1º de novembro. A resolução foi publicada no site da instituição. Pela nova regra geral de segurança, nos casos em que o dispositivo de acesso eletrônico ao PIX, como um smartphone ou um computador, não estiver cadastrado no banco, as transações não poderão ser maiores que R$ 200. Quando houver a mudança para um celular desconhecido, o limite diário de transações instantâneas via PIX não poderá ultrapassar os R$ 1.000. Para transações fora destes limites, o novo dispositivo de acesso ao PIX deverá ser previamente cadastrado pelo cliente bancário para realizar as transferências de dinheiro via PIX, como nos casos em que o usuário mudar de aparelho, por exemplo. Em nota, o Banco Central explicou que essa exigência de cadastro se aplica apenas para aparelhos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação PIX, para não causar inconvenientes aos clientes que já usam um dispositivo eletrônico específico. O objetivo é minimizar a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles já utilizados pelos clientes para gerenciar chaves e iniciar as transações destes modelos de pagamento instantâneo, quando houver o roubo ou o conhecimento de login e senha do cliente. O Banco Central ainda determinou medidas que as instituições financeiras devem aplicar para garantir segurança nas transferências eletrônicas de recursos nas contas bancárias, como, por exemplo, adotar soluções de gerenciamento de risco de fraude, disponibilizar informações sobre os cuidados que os clientes devem ter para evitar estas fraudes e, pelo menos uma vez a cada seis meses, os bancos devem verificar se seus clientes possuem marcações de fraude na base de dados do Banco Central. É, não tem jeito, né? Estou comentando aqui com a Roberta, ser humano, arranja um jeito de fraudar, né? Exatamente, uma ferramenta tão boa, né? Uma ferramenta que facilitou a vida de todo mundo, né? Facilitou, que fugiu agora a palavra, mas fugiu agora a palavra. Fugiu, ela foi embora, daqui a pouco ela volta. Inovou, né? Não era bem essa palavra, mas uma ferramenta que inovou no setor financeiro e aí vem o ser humano e consegue fraudar, consegue aplicar golpes, aí tem que vir o Banco Central regular. Gente, né? Seria tudo tão mais fácil, né? Pois é, era só não cometer essas fraudes, né, gente? Mas... Revolucionou, lembrei da palavra, né? Uma ferramenta que revolucionou o país todo, né? Inclusive copiado para outros países, né? É exportado agora o sistema, né? E aí vem o ser humano com fralda, dá golpes, é impressionante. Gente, olha só, com o objetivo de levar aí notícias otimistas, o Congresso das Testemunhas de Jeová será realizado em agosto. O evento é gratuito e vai ser transmitido em massa, em mais, perdão, né, transmitido em mais de 500 idiomas para todo mundo. Vamos conferir. O tema deste ano do Congresso é Declare as Boas Novas e será realizado entre os dias 2 e 4 de agosto. Além de palestras, o Congresso conta com diversas atividades e programações. As boas notícias que precisamos não vêm de humanos, mas da fonte da verdadeira esperança, Jeová Deus. Entre os temas que vão ser abordados neste ano estão Boas Novas Eternas, o que significam? Por que não temos medo de más notícias? E apeguem-se firmemente às boas novas. Também será apresentado durante o Congresso, a História e o Ministério de Jesus. A História e o Ministério de Jesus Em 2023, foram ao todo 12 milhões de participantes em 6 mil congressos espalhados por todo o mundo. Nesta edição, o evento será realizado no Salão de Assembleias Grande Rio, na capital fluminense, a partir das 9h20 da manhã. A participação nos três dias de evento é gratuita. E com a chegada das férias escolares, pais e responsáveis devem ficar atentos ao uso excessivo de celulares pelas crianças e adolescentes. Especialistas afirmam que devem existir um equilíbrio entre o uso de telas e as atividades ao ar livre. Com as férias escolares, as crianças e adolescentes podem aproveitar o dia, seja com videogames ou atividades ao ar livre, mas para aproveitar com qualidade é necessário equilíbrio. No período de férias escolares, as crianças ficam um pouco mais ociosas em casa, não tem a escola, não tem as atividades rotineiras do dia a dia e é comum elas não terem muitas atividades programadas. E aí acabam caindo nas telas, né? Diversão fácil, jogo na ponta do dedo, só baixar o clique já tem o que ela quer ali, né? Só que isso pode gerar alguns perigos, tanto para a saúde visual quanto para o desenvolvimento da própria criança, né? O uso de telas como, por exemplo, celular, tablet e televisores pode gerar diversos impactos na saúde das crianças. Além dos malefícios para a visão e para o ganho de peso, o impacto social também pode ser afetado. De uma maneira geral, essa questão do óculos de descanso, toda criança, desde que nasceu, anualmente, ela tem que ir ao oftalmologista. Se ela precisar de grau, ela não vai saber dizer para o familiar dela. Uma criança que nasce com uma miopia lévia moderada ou astigmatismo, ela não vai saber dizer para a mãe e para o pai que está com dificuldade visual. Para ela, o mundo está sendo apresentado daquela maneira, embaçado e para ela aquilo é normal. Então os pais irresponsáveis têm que levar as crianças ao oftalmologista de confiança. Pais irresponsáveis podem adotar atividades lúdicas, recreativas e em áreas livres como alternativa, para que as crianças aproveitem os espaços e realizem atividades físicas. Outras atividades, como leitura, também são boas opções para estimular as crianças. Se você não está conseguindo controlar muito bem esse tempo de tela, que prefira que essa criança expele o que ela está vendo na televisão, jogue jogos na televisão. Em televisão mais afastada, 2, 3 metros de distância, é menos nocivo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de tela recomendado para menores de 2 anos é zero. Crianças de 2 a 5 anos devem se expor a 1 hora por dia a celulares e tablets. Entre 6 e 10 anos, o tempo aumenta para 2 horas diárias. E para os maiores, a orientação é de até 3 horas por dia. Todo esse tempo deve ser acompanhado por um adulto. É, pois é. Perigo aí, cuidar dos olhos, das vistas, é muito importante, gente. E olha, no fim de semana, mais uma operação lei seca foi realizada em regiões do estado do Rio de Janeiro. Foram 3.190 abordagens em 35 ações, viu? Em que foram identificados 484 motoristas dirigindo alcoolizados. Nas 35 ações da operação realizadas no fim de semana, foram analisados 3.190 condutores e, ao final, gerou uma taxa de alcoolemia de 15,2%. Na sexta-feira, o município de Cordeiro foi a região do estado com maior índice de alcoolemia de 21,47%. A operação abordou 163 motoristas, onde 35 não passaram do teste. Já na região metropolitana, o bairro de Jacarepaguá teve a maior taxa de infração de 19,7%, com 117 condutores abordados e 23 pegos com teor alcoólico. No sábado, o município de Cordeiro liderou novamente com a maior taxa de condutores que misturaram bebida e direção, ao todo 23,8%. 130 motoristas foram abordados e 31 foram pegos pela operação. Ainda nas localidades interioranas, em Campos dos Guatacazes, também marcou alta de 21,34%, em que 35 condutores com alcoolemia foram identificados dos 164 abordados. Na metrópole, o bairro de Jacarepaguá foi a região com maior taxa de alcoolemia, de 21,42%, onde 80 motoristas foram pegos dirigindo sob efeito do álcool, do total de 168 abordados. No domingo, o município de Maricá obteve a maior taxa de alcoolemia do estado, de 22,12%. Foram 23 acusados com alcoolemia dentre os 104 motoristas abordados. Ainda na região metropolitana, o bairro de Vargem Pequena marcou 20% de alcoolemia, com 12 infratores identificados dirigindo sob o efeito de álcool dos 60 fiscalizados. O Fluminense entra em campo contra o Palmeiras, o Fluminense que não está numa situação boa, não está no fundo da tabela mais, mas ainda se encontra na zona de rebaixamento, enfrenta aí o vice-líder do campeonato, o time do Palmeiras, um time muito difícil, muito bom, e o Fluminense não pode se dar ao luxo de perder esse jogo. No mínimo tem que sair com empate ali para não ficar mal para o tricolor Fluminense, viu gente? E é hoje o jogo 9h30 da noite. Tem jogo do Flamengo também, hoje 20h, Flamengo e o Vitória da Bahia se enfrentam, o Flamengo vencendo o jogo aí, vai mais para cima do topo da tabela, tem chance de passar até o Palmeiras, dependendo do resultado do jogo entre Fluminense e Palmeiras, né? A gente fica no aguardo. Mas lá na nossa página de esporte, gente, a gente tem uma polêmicazinha, viu? A MESP diz não ter culpa por kit. Kit? Que kit, né? É o kit dos uniformes aí do time Brasil em Paris, gente, do nosso time Olímpico, que vem causando polêmicas, não só entre os atletas, mas também com os torcedores que não gostaram muito, viu? O kit de uniformes fornecidos aí aos atletas brasileiros para as Olimpíadas 2024 virou alvo de críticas, depois das reclamações públicas do material de alguns esportistas. O Ministério dos Esportes, que é o MESP, né, aqui, a sigla, se pronunciou sobre a polêmica nessa última segunda-feira. E nota, o órgão reiterou que a responsabilidade é do Comitê Olímpico Brasileiro, do COBE. E, infelizmente, é mesmo. É o COBE que tem essa verba e faz esse repasse, viu? O MESP também começa o comunicado negando ser responsável pelos uniformes dos atletas. É falsa a informação que o Ministério dos Esportes seja responsável por confeccionar e fornecer kits de uniformes e equipamentos para a delegação brasileira, que irá competir nos Jogos Olímpicos de Paris, explicou. Mas qual é a reclamação deles? Então, vamos lá. Tem várias polêmicas, né? Cor, material, tamanho do uniforme para alguns atletas, enfim. A reclamação são várias. Ali, pela foto, parece ser bonito, né? Mas, realmente, a gente não sabe se o material... É, mas gerou realmente uma reclamação grande aí, os uniformes, não só por essa parte. E aí, realmente, o Ministério veio se pronunciar porque o Ministério não faz esses uniformes, não confecciona esses uniformes, conforme muitas mensagens vêm colocando aí na rede. Não é o Ministério dos Esportes que faz isso. O Ministério dos Esportes, ele é responsável pelo repasse da verba ao COBE, Comitê Olímpico Brasileiro. E parece que a quantidade também, olha só. Sim, sim, sim. José Fernando Ferreira, atleta de Decátlo, conhecido como... Não estou enxergando aqui, está longe. Opa, vamos lá. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos ver. Balonete. Não. Isso. Balotelli. Balotelli. Hoje eu estou ruim. Balotelli. Foi o primeiro a se queixar abertamente do material. Ele disse que os uniformes recebidos são insuficientes para a quantidade de provas que disputa e que precisou arcar com a compra de sete pares de sapatilhas do próprio bolso. Para quem não conhece Decátlo, gente, é um esporte que você compete em dez competições de atletismo. O Decátlo é uma competição lendária dos jogos, desde lá dos jogos gregos, o Decátlo existe. Então, você tem que competir em dez competições. E aí, realmente, você ganhar ali três, quatro, cinco uniformes é pouco para o número de competições que você vai ter que fazer, que você vai ter que competir e também o número de treinos que você tem que fazer. E aí, olha lá, Fernando Ferraz, também do Decátlo, contou que irá lavar o material na Vila Olímpica. É. Vou passar mais de vinte horas na pista de atletismo, dois dias de competição divididos em quatro etapas e recebi apenas uma regata, um macaquinho e um short balão. Não dá, né? Assim que terminar as provas do primeiro dia, terei que voltar para a Vila Olímpica e lavar meu material ou competir com ele sujo, disse Ferraz. Foi pouco. Então, realmente... Foi pouco. Foi pouco. As reclamações são muitas. São juízes. É uma vergonha, né? Pois é. É uma vergonha. Uma vergonha. Gente, está aqui o Macron, afirmou a abertura no Senna. Ele que também, olha, confirmado, viu? O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou nesta terça-feira, vinte e três, que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos será realizada conforme o chamado Plano A. Ou seja, nenhum problema relatado para a abertura dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos serão abertos, então, na sexta-feira, vinte e seis, sob um esquema de segurança sem precedentes, com um desfile náutico, viu, gente? Diz delegações e um percurso de seis quilômetros ao longo do Rio Senna. Ou seja, todos vão desfilar ali náutica, nesse desfile náutico ali no Senna. Agora eu estou pensando o seguinte, se esse atleta de Decátilo... Decátilo. É um trava-língua, né? É um trava-língua, é difícil, não é fácil, não. Ele tiver que lavar a sua roupa e se não secar. Exatamente, estava aqui pensando isso aqui. E se não secar para o dia seguinte? Que tem que secar, senão vai ficar complicado para ele, gente. Ter recebido um uniforme só, gente? Olha, gente, aqui ainda tem uma notícia chata dentro do esporte, né? Assassinato de tricolor segue sem solução ainda. Tem uma matéria completa falando isso, uma matéria pela Ana Pompeu aqui, do Folha Press. Você confere esse caso que aconteceu em 2023, né? Foi a morte do torcedor fluminense. Então, você confere isso na nossa página de esporte também. Mas o que eu queria me ater hoje é sobre essa polêmica dos uniformes, a falta. Muitos atletas reclamando sobre quantidade, sobre modelo. Enfim, no final das contas, faltou ali apreço aos nossos atletas olímpicos, já que a reclamação é válida, sim. Principalmente de acordo com a quantidade, né? Nossa! Uma camiseta, um short, não vai dar, cara. Gente, que absurdo, né? Infelizmente. Bom, vamos para o intervalo agora? Não, ainda não. O nosso giro terminou. Daqui a pouco a gente fala mais. E agora a gente fala de oportunidade de emprego, porque a Secretaria de Trabalho e Redes está divulgando essa semana quase 5 mil oportunidades de trabalho no estado do Rio, não é? Pois é, aqui para o estado são mais de 2.130 vagas de emprego formal e mais de 2.439 vagas para estágio e jovem aprendiz com diferentes níveis de escolaridade. Vamos conferir. As vagas oferecidas pelo CINE estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região metropolitana concentra o maior número de oportunidades. São 1.889 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Entre elas, há 127 posições para pessoas com deficiência, muitas sem a necessidade de experiência. Na região serrana, quase todas as 207 oportunidades oferecidas são para a cidade de Teresópolis, com remuneração média de um salário mínimo. Existem vagas para ajudante de cozinha, atendente de loja e auxiliar de logística, por exemplo. Há ainda duas vagas para auxiliar administrativo com salários que chegam a R$ 5.648, mas há necessidade de experiência e ensino médio completo. A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e os currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do CINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT ou NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, que está disponível no site rj.gov.br.trabalho. Em parceria com diferentes instituições, a Secretaria de Trabalho e Renda também divulga estágios para diferentes escolaridades e oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes está oferecendo 784 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa-auxílio, que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar o site mudes.org.br. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis Motofest atrai 30 mil pessoas no Parque de Itaipava e confirma nova edição para o ano que vem. É isso aí, você vai ver também, GE vai investir mais de R$ 300 milhões na unidade de Petrópolis, a gente falou ontem, né? Hoje a gente traz a reportagem completa e isso vai ser ainda em 2024, viu? Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de R$ 87 milhões nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais. E traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha gente, o Banco de Sangue Santa Tereza está convocando doadores do tipo Oregativo para efetuarem as doações. Com urgência, viu? Pois os estoques de sangue estão enfrentando uma oscilação de 60% a 70% abaixo do ideal. Vamos conferir. Considerado universal, o sangue O negativo pode ser transfundido em qualquer pessoa, em casos de extrema urgência, quando não há tempo para exames que comprovem qual o fator é regado o paciente. E o Banco de Sangue Santa Tereza pede para que a população faça a doação, pois os estoques estão abaixo do esperado. Hoje eu preciso contar para vocês que a gente corre o risco de faltar sangue na nossa cidade. O número de doadores caiu muito. Eu não sei se o frio está espantando o pessoal. Ou se a doação de sangue caiu no esquecimento por conta da loucura da nossa vida. Mas eu preciso passar por aqui para pedir a ajuda de todos vocês com a doação de sangue. O Ministério da Saúde recomenda a utilização deste tipo sanguíneo para os bebês recém-nascidos que necessitem de transfusão de sangue. Por isso, o apelo para que a população em geral e os doadores se sensibilizem e vão até o Banco de Sangue Santa Tereza para realizar a doação. Hoje nós estamos produzindo 60% abaixo do necessário para garantir a segurança dos nossos atendimentos. Hoje nós estamos com o estoque muito crítico de grupos sanguíneos específicos, que são os grupos de RH negativo, O negativo, O negativo. Mas também estamos com o estoque crítico dos grupos de RH positivo. A unidade funciona diariamente, das 7 da manhã às 18 horas, inclusive aos domingos e feriados, na rua Dr. Paulo Hervê, número 1130, no bairro Bingen. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp de DDD24, 992-69-4355. A lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue está disponível no site doisanguedoivida.com.br. E na última sexta-feira, a GE anunciou que vai investir cerca de 306 milhões de reais na unidade de Petrópolis até o fim deste ano. O valor faz parte de um plano global de investimento da empresa de um bilhão de reais em cinco anos. A GE, a Aerospace, anunciou na última sexta-feira que vai investir 55 milhões de dólares, cerca de 306 milhões de reais, na unidade da empresa em Petrópolis até o fim de 2024. O valor faz parte de um plano de investimento de um bilhão de dólares da empresa, em cinco anos, para expansão das instalações regionais de manutenção, reparo e revisão da companhia, as MROs, em todo o mundo. No total, em 2024, as unidades da empresa em Petrópolis, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia vão receber 250 milhões de dólares em investimentos. De acordo com a empresa, os investimentos vão ajudar a atender ao crescimento da base instalada de aeronaves, acrescentando mais células e equipamentos para testes de motores. Os investimentos também vão possibilitar a melhora nas tecnologias utilizadas na empresa, reduzindo o tempo de resposta aos clientes e aumentando a capacidade de reparo de componentes. O presidente e CEO da GE, Russell Stokes, afirmou que a maior parte do investimento dará suporte à crescente demanda por motores CFM-Lip. Ainda de acordo com Stokes, mais de 3.300 aeronaves pelo mundo contam com o tipo de motor em serviço. E mais de 10 mil motores adicionados estão em carteira. Gente, agora é oficial. A Feira Deguste foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Petrópolis. A lei de 19 de julho de 2024, assinada pelo prefeito Rubens Bontempo, é publicada no Diário Oficial, oficializando aí o título para a feira. Vamos conferir. A lei tem por objetivo atribuir o título de Patrimônio Cultural Imaterial à Feira Deguste, observando um importante manifesto de domínio social, cultural e turístico, por meio da celebração, devendo ser preservada pelo poder público e pela sociedade. Chegando à sua centésima edição e com oito anos de existência, a Deguste é celebrada no segundo final de semana de cada mês, emprega 22 pessoas diretamente e outras 100 de forma indireta. Conta com cerca de 15 cervejarias, oito pontos gastronômicos, além das bandas participantes com 60 shows anuais. Vale se alientar que a Deguste é atualmente o evento com maior participação cultural em um mesmo ano. A próxima edição da Deguste vai ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de agosto, que é a edição Rock, Cerveja e Revolução. Todos os detalhes podem ser conferidos no Instagram oficial, arroba feiradeguste. E a segunda edição do Petrópolis Motofest atraiu 30 mil pessoas para o Parque de Itaipava entre sexta-feira, dia 19 de julho, e domingo, dia 21. Motociclistas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, além do Rio de Janeiro, marcaram presença trazendo ainda mais diversidade e energia para o evento, que teve uma série de atrações no fim de semana e já confirmou a próxima edição para o ano que vem. Ao todo, o evento reuniu 150 motoclubes e 9 mil motocicletas. A variedade de shows, concursos e gincanas proporcionou ainda mais animação durante o fim de semana. Uma das atrações da Petrópolis Motofest foi a Flag Parade, onde os motociclistas se reuniram em frente ao Sesc Quitandinha e dali seguiram para o Centro Histórico e depois até o Parque de Itaipava. Além de trazer milhares de pessoas para a cidade, o evento impactou também na geração de emprego e renda. Ao todo, foram gerados 300 empregos diretos e 200 indiretos. A ação solidária, em parceria com o Sesc e Mesa Brasil, também foi um sucesso, arrecadando uma tonelada e meia de alimentos que serão doados para pessoas em situação de insegurança alimentar. Cada pessoa que doou 5 quilos de alimentos recebeu um cupom para concorrer a uma motocicleta Honda Elite 125 0km, modelo 2025. O Petrópolis Motofest foi realizado com o patrocínio do Cicomércio, Turis Rio, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. O patrocínio cultural ficou por conta do Sesc e Mesa Brasil e o apoio da Prefeitura de Petrópolis e a Rede Castel. Gente, olha só, Nova Friburgo registrou a temperatura mais baixa do país. Foi nessa terça-feira com zero grau, marcado na estação de Salinas, no parque de Três Picos, viu? E Teresópolis registrou a formação de geada no ponto mais alto da Pedra do Sino. Vamos conferir. Alguns dos principais parques da região serrana registraram temperaturas baixíssimas na manhã desta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada até às 8 horas desta manhã foi de 0,2 graus Celsius, com sensação térmica de 2 graus, na estação de Salinas, em Nova Friburgo. A temperatura foi considerada a mais baixa do país. E pelas ruas, os petropolitanos já se preparam para o frio. Eu estou indo ali agora, naquela loja ali, comprar aquele coisa térmico para torneira, né? Porque a água gelada está brava. Além das medidas já orientadas pela saúde, né? As vacinas e tudo mais, eu tomo a vitamina C para prevenção e me mantenho sempre aquecida com chás, chocolate quente. Bem, tirar todas as roupas que estavam no armário, né? Daquelas mais de inverno. E, além disso, aquela coisa, tomar aquele chazinho quente, aproveitar o máximo para ficar dentro da coberta quando estiver em casa. Na madrugada de terça-feira, também houve a formação de placas de gelo no pico do Caledônia. As imagens circularam pelas redes sociais. Além de Nova Friburgo, Teresópolis registrou a formação de geada, no ponto mais alto da Pedra do Sino. Para os próximos dias, a temperatura pode variar na região serrana de acordo com o clima-tempo. Em Nova Friburgo, a mínima é de 11 graus e a máxima de 19. Em Petrópolis, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23. Já em Teresópolis, a mínima é de 13 graus e a máxima de 24 graus Celsius. A queda nas temperaturas está associada à presença de uma massa de ar seco, que impede a chegada de chuvas e contribui para o clima frio. E nos próximos dias, o frio não deve aliviar e algumas atividades ajudam a esquentar. Eu vou sempre com umas amigas jogar buraco numa pousada. Um chocolate quente, malhar bastante. Leitura, a leitura é principal. Conversar com os amigos e caminhar. Vamos conferir a previsão do tempo para as principais cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro para esta quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A quarta-feira em Nova Friburgo será de poucas nuvens no céu e sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem registrar mínima de 9 e máxima de 18 graus. Teresópolis, durante a quarta-feira, não tem previsão de chuva e também ventos fracos. Os termômetros no município devem variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. Já em Petrópolis, a previsão para esta quarta-feira será de temperaturas estáveis e céu limpo na parte da tarde. Sem possibilidade de chuva, os termômetros no município devem registrar temperaturas bem baixas, mínima de 10 e máxima de 21 graus. Paraíba do Sul, nesta quarta-feira, será também de queda na temperatura máxima. Sem possibilidade de chuva, os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. Para encerrar em três dias, a quarta-feira também será de céu limpo, sem chuva, ventos fracos, que podem chegar a 3 km por hora. A temperatura mínima deve registrar 12 graus no município e a máxima 24 graus. Esta foi a previsão do tempo para esta quarta-feira. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Aproveite o dia, mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região, cuidado com o frio e até mais! É, gente, cuidado com o frio, que ele vai te pegar! Está brabo! Bom, gente, a gente fica por aqui hoje, mas amanhã às 7h30 a gente está de volta com muita informação. Daqui a pouco, Rafaela Cordeiro e na sequência, Richard Stolzenburg, claro, chegando aí com o Correio Petropolitano Debate. E mais tarde tem a Taciana também, ferrante, chegando com a segunda edição do Correio Petropolitano. A Taciana acho que está de férias. Está de férias? Está de férias. Ah, olha só, viu, o funcionário desinformado aqui, olha só. No lugar dela, segunda edição. Está tendo uma folguinha, então está bom. Boas férias aí, Taciana. Bom, eu não estava sabendo não, viu, mas de qualquer forma tem o Correio Petropolitano, segunda edição, às 6h30 da tarde, viu, gente? Não sai daí, fica ligado na gente. Bota aí a nossa tarjinha no nosso canal digital aí, tvc16.com, você confere a gente, fica ao vivo e, é claro, bem informado lá no nosso site, tá? Mas amanhã esperamos vocês às 7h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.